Hello galera! Vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje, como vocês já viram aqui na descrição, é o top produtos baratinhos que valem a pena. Esse é o segundo vídeo aqui do canal, se você não viu o primeiro, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra você. E vou deixar aqui no cartinho também, clique e assiste porque tá da hora, beleza? E pra quem não sabe desse tipo de vídeo, eu trago produtos baratinhos que eu comprei e testei e que foram aprovados e que valem muito a pena vocês comprarem também, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pro nosso top 4 produtos baratinhos que valem a pena. Na posição número 4, eu tenho aqui um reparador de pontas da Salon Line. Ele custou 4 e alguma coisa de coco, gente. Ele é esse aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ele é esse aqui, ele custou 4,80, não me recordo direitinho o valor exato, mas não foi nem 5 reais. Ele é um finalizador com brilho extremo. Eu uso ele pra quando eu faço chapinha no cabelo. Eu dou aquele, uma pingadinha bem basta, porque como vocês sabem, meu cabelo é pouco. Então, se eu colocar muito, já tem aquele cabelo carregado. Eu pingo um pinguinho dele na mão, esquento bem ele na minha mão e aplico nas pontas. Eu uso também quando eu acordo e as pontas estão meio assim, sem rumo, sabe? Aquelas pontas meio assim, secas, sem rumo. Ótimo também pra esses dias, quando você acorda e você tá com as pontas feias. Então, dá mais uma pingadinha na sua mão. Esquenta bem assim na sua mão e passa nas pontas. Gente, vocês não tem noção. O brilho que dá no cabelo e o alinhamento que ele dá no cabelo. Então, é um produto que eu achei barato, na minha opinião, e que valeu muito a pena. Ele é o óleo e manteiga de coco, tá? Ele é 5% de coco, óleo e manteiga. Ele é da Salon Line e eu achei ele muito, 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 muito bom. Aqui fala que ele é proteção térmica e ele é antifreeze. Eu não uso ele antes da chapinha. Eu uso um outro óleo antes da chapinha, que eu já tenho aqui o antifreeze mesmo. Mas esse aqui também tem a função antifreeze. Então, você pode usar tanto antes quanto depois. Porque além dele tirar esse freeze, ele também te vai proteger o seu cabelo. da temperatura. E depois, ele vai também tirar o freeze e vai manter um brilho maravilhoso. Deixar suas pontinhas bem alinhadas. Então, esse aqui é um dos produtinhos que, baratinhos, que eu comprei e que valeu muito a pena. Outro produtinho que eu comprei, que foi assim, só pra, eu, sabe? Tava ali viajando e tava sem nenhum condicionador, nenhum shampoo. E eu acabei comprando pra usar naquele momento. Pra me socorrer. E que me surpreendeu. Ele foi R$2,49. Ainda tá até com o precinho aqui. Mas já tá até acabando. Ele é da Neutrox, hidratação poderosa. Hidratação no dia a dia. Ele tem queratina vegetal. Ele é um condicionadorzinho de 100ml. Ele é bem pequenininho. Eu comprei pra um socorro mesmo, bem rápido. Que eu tava precisando lá. Só que esse condicionador, ele me surpreendeu bastante. Porque além do cheiro maravilhoso que ele tem. Um cheiro assim, meio de fruta, sabe? Doce. Ele fez um efeito muito legal no meu cabelo. Que eu não esperava. Porque sabe quando você compra só pra me socorrer? Comprei um básico só pra me socorrer naquele momento. E ele me surpreendeu. E eu tô usando ele até hoje. Ele ainda tem um restinho que tá mais ou menos por aqui. Vira e mexe eu uso ele como condicionador mesmo. E ele é muito bom. Ele deixou o cabelo, sabe? Desembarassou o cabelo muito fácil. Deixou o cabelo bem hidratado. Manteve assim, o nível bem legal. Porque como eu tava com medo de trocar e não manter. Não, ele conseguiu manter o cabelo bem hidratado. E no nível de hidratação que eu já venho mantendo ele. Então, gostei muito. E eu acho que eu vou voltar a comprar, viu? Com certeza. Bem baratinho, R$2,49. Dá pra levar na bolsa. Na necessaire. Gostei muito. E é um baratinho que eu recomendo. Outro produto que eu comprei pra testar e que me surpreendeu é o óleo de risco e queratina pra humectação. Ele não é óleo, óleo, óleo. Quando eu comprei eu achei que ele era um óleo. Aquele óleo pra fazer humectação. E aí, quando eu fui usar eu me surpreendi. Ele não é. Ele é um cremezinho. Ele já tá até no final também. De tanto eu usar ele. Eu vou colocar aqui na ponta dele pra mostrar pra vocês, ó. Ó, ele é um cremezinho, tá vendo? Bem cremosozinho. E ele é de óleo de rícino e queratina. Ele, aqui, é pra humectação. Só que às vezes, sabe como que eu uso ele? Tanto pra humectação quanto pra pré-shampoo. Eu gostei de usar ele pra pré-shampoo porque ele deixa o cabelo, assim, bem protegido do shampoo, sabe? Quando você tá com pressa, que você não tá com muito tempo pra preparar aquele pré-shampoo com óleo e tal, que você faz. Eu passo ele e dá super certo. Deixo ele agindo ali por alguma meia hora, pelo menos. De meia hora a 40 minutos, a uma hora. E depois eu vou lá e lavo o cabelo. E dá super certo. Ele consegue proteger bem os fios. Ele custou 5 e alguma coisa. Esse potezinho de 100ml. Mas tem durado bastante, tá? Tem durado muito. Aqui ele fala que é 5 em 1, que é hidratação, nutrição, reconstrução, força e brilho extremo. E realmente, ele atende essas necessidades. Tanto pra humectação, eu usei e gostei pra humectação. Porque quando você termina de fazer a humectação, que você lava, dá um brilho. Volta aquele brilho no cabelo. Quanto pra pré-shampoo, porque ele consegue proteger bem os fios. Os fios não ficam tão desidratados, tão ressecados no final da lavagem. Gostei bastante. Ele também é da Salon Line, tá? Daquela linha SOS Cachos. Meu cabelo não é de cachos, né? Porque eu faço química, eu aliso ele. Mas gostei do resultado. Então foi outro baratinho que valeu a pena. E por último, não menos importante, foi um dos que eu mais, assim, pá, sabe? Gostei muito, muito, muito de ter comprado. E foi bem baratinho. Ele foi cinco e alguma coisa. Cinco e alguma coisa. O preço já tá mais apagadinho aqui. Também já tá bem usado, como vocês estão vendo. Já tá na metade do vidro. É um shampoo da Toque Botânico. Provavelmente vocês já devem ter visto no mercado. Já devem ter visto aí em algum lugar. Ele é de jamburandi, pra cabelos maltratados e quebradiços. Ele é um uso profissional. Conteúdo 500ml. Gente, esse shampoo foi uma outra compra que eu fiz. Em uma viagem também, que eu estava sem shampoo. E aí eu comprei pra testar. Pra testar não. Eu comprei pra me socorrer, sabe? E eu me surpreendi. Porque, gente, pensa num shampoo bom. Ele limpa profundamente o seu cabelo. Eu fiquei surpresa pelo preço, sabe? Porque eu achei que ele não ia atingir esse resultado todo, não. Ele limpa profundamente o seu cabelo. Deixa o seu cabelo 100% limpo, sabe? Você sente, assim, aqueles fios gritarem, assim. Sabe quando você lava o cabelo e pega e tá bem lavado? Pois é. Com pouca quantidade de produto, ele consegue atingir esse resultado maravilhoso de limpar. E sem falar, gente, que o cabelo fica cheiroso e macio. De uma forma. De uma forma tão grande. E aí eu gostei demais dele, sabe? Tanto que eu vou comprar de novo, quando acabar. Ele tem outros... De outros ingredientes. Tem de babosa. Tem de um monte de coisa lá. E eu vou ir comprando pra testar essa linha. Porque eu não conhecia. Eu não conhecia. Eu sempre via lá no mercado, mas nunca ligava pra ela, não. Às vezes a gente ignora esses produtos mais em conta. E acaba que perde essas oportunidades. Então, esse shampoo aqui, da Toque Botânico, tá aprovadíssimo. Comprei pra testar e amei. E com certeza vai ser mais um favorito meu aí. Que vai estar na minha prateleira de shampoo ali. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Esses foram os baratinhos que valeram a pena desse mês que eu comprei, testei. E que eu fiquei surpreendida com o resultado. São produtos maravilhosos aí. Todos os quatro. E eu espero muito ter ajudado vocês com essas dicas. Aqui eu achei todos os produtos bem em conta. Nenhum deles passou de seis reais, como vocês viram. Lógico que são produtos em pequenas quantidades. 100ml, 60ml. O maior é o shampoo de 500ml. Mas mesmo assim, são produtos com durabilidade muito boa. E com qualidade muito boa também. Então eu gostei muito de testar esses produtos. E eu vim trazer pra vocês. Então é isso. Beijo no coração. Se você gostou, deixe o like. Se inscreva no canal pra não perder dicas como essa, beleza? E é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.